Senhor presidente, deputado Inocencio de Oliveira, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor presidente, eu gostaria de registrar a presença no plenário da senhora Diana, presidente da Associação dos Produtores Ruais, lá do Roncador, na região da cidade de Serra Nova Dourada, Bom Jesus do Araguaia, também do vereador Valdenura, acompanhados aqui com o prefeito japonês de Serra Nova, onde estaremos com o ministro da Agricultura, Neri Geller, e também com o presidente do DENIS, tratando de assuntos da região. E gostaria de registrar, senhor presidente, que manifestar o meu integral apoio ao projeto de lei do senador Paulo Paim, de número 228, de 2011, e que está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Eu, como ex-operário de construção, conhecedor da realidade, do sofrimento, do desgaste físico que o trabalhador da construção civil vive, é que venho com esse conhecimento trazer esse apoio. O projeto reza que é devida à aposentadoria especial, uma vez cumprido o período de carência ao segurado, que tiver trabalhado na construção civil durante 25 anos, desde que sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. A semana passada, estive no sindicato dos trabalhadores da construção civil do meu estado, Mato Grosso, com o Joaquim, seu presidente, e lá reunido com várias pessoas, com muitos anos de trabalho, pessoas que já se encontram desgastadas fisicamente, ali me fizeram esse apelo e eu achei extremamente justo. E peço aqui, então, que nós possamos, aqui na Câmara Federal, realmente apoiar. A aposentadoria especial, observado o disposto do artigo 33 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% do salário de benefício. A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade. A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado junto ao INSS do tempo do trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Então nós, como já dissemos no início, conhecedores da realidade dos trabalhadores da construção civil que trabalham muitas vezes amarrando ferro de sol a sol e que extraem o seu desgaste, estamos aqui apoiando e pedindo apoio aos trabalhadores da construção civil do nosso país. Muito obrigado.